E a manhã foi de tristeza e comoção no enterro do corpo da professora Vana Sara Cavalcante, de 39 anos. Ela morreu na última sexta-feira após ter o carro arrastado pela correnteza na avenida Homero Castelo Branco. O corpo da professora só foi encontrado ontem no final da manhã, no rio Poti, próximo ao Parque da Floresta Fóssil. O sepultamento aconteceu por volta das 8h30 da manhã, no cemitério São José, zona norte da capital. A despedida foi marcada por bastante comoção. Familiares e amigos estiveram presentes, lamentando a precoce partida da pedagoga Vana Sara Cavalcante. A família não autorizou a nossa equipe de reportagem filmar o último adeus. O momento ficou restrito somente a quem fazia parte da vida da Vana. Emocionada, a irmã do esposo da funcionária pública falou da dor de perder uma pessoa tão querida. É uma notícia que ninguém espera. É uma resposta que a gente passou muito tempo sem ter, mas graças a Deus a gente pelo menos a encontrou. A Terezina perdeu uma pessoa incrível, trabalhadora, uma servidora pública municipal, que doava todo o tempo que ela tinha, trabalhava em escolas com crianças, fazia ações sociais. Ela transformava vidas. A cunhada diz que a tragédia poderia ter sido evitada, já que outras pessoas morreram em circunstâncias parecidas. A gente queria externar, assim, a nossa revolta, porque ela não foi a primeira pessoa. Então, a gente não pode falar que foi um acidente, como muitas pessoas estão anunciando. Acidente é quando a gente não espera, mas isso foi uma tragédia anunciada. É a terceira pessoa, a terceira pessoa que Terezina perde. Enquanto o Ana era sepultada, profissionais da educação se reuniram frente à prefeitura de Terezina para prestar as últimas homenagens. O Ana Sara era pedagoga e trabalhava há cinco anos como superintendente escolar da Secretaria Municipal de Educação. A Ana era uma profissional extremamente competente, dedicada, humana, uma pessoa muito serena. É uma pessoa que vai fazer muita falta, não só entre os amigos, a família, mas também no meio profissional que ela atuava. O Ana Sara! Uma vez! O Ana Sara! Uma vez! Palmas! Uma pena que todos nós lamentamos, né? E essa Assembleia que homenageou a Oana também deliberou pela greve dos professores da Rede Municipal de Ensino. Eles vão paralisar as atividades por tempo indeterminado. A categoria reivindica o pagamento do reajuste de 33,23% no piso salarial e o rateio de 70% do Fundeb com o magistério.